O Rolde barroou nele sem querer e o babão, opa, vai derrubar meu prefeito. Toma cuidado, cadê a educação, é o prefeito? É, educação não sei o que, pegou a corda do babão. Gente... Mas pelo amor de Deus. Enfim, até hoje eu espero a nota oficial da RACAM dos teclados. Assim que sai, nós trazemos lá pro canal Carlos CP22, viu? Um vídeo da cantora do Bonde do Brasil, que se chama Milene Bonde, ela foi até o camarim da RACAM dos teclados. Esse vídeo, meu Deus, bombou, mas bombou de um jeito que eu fiquei assim, meu Deus. Porque ela foi, a menina chegou no camarim, cantando. Como é a música que ela cantou? Tem um vídeo aí? Tem. Pode ser. Depois solta o vídeo aí, depois nós comentamos. Chorando eu fiquei. Foi não? Pra deixar de ser besta. É, pra deixar de ser besta. É bonde. Isso é o que é bonde. Milene Bonde. Não, não botei o nome da cantora, não. Botei outra coisa aí. Alguma coisa é bonde. Ela é a cantora do bonde. Finalizamos o show aqui em Nova Cruz e aí a gente foi visitar o camarim da RACAM dos teclados e olha o que que aconteceu. É? Quando chega a noite e bate aquele desespero ralo pela cama agarrado a falecer. Ela tá falando lá com você. Quem tá falando? Ela. A minha própria companhia. Chupa. Oi. E aí os meninos fomos lá pra filmar, tirar foto. E gente, eu fui filmando na intenção de ela completar a música que eu tava cantando, né? E aí ela me atendeu dessa forma, disse que a produtora tava chamando, sendo que a produtora não falou nada e ela não queria filmar comigo. Entendo totalmente se ela não queria filmar comigo, mas por que ela não foi um pouco mais educada? Amiga, ó, não pode filmar, tá bom? Desculpa, não sei o que. Gente, da mesma forma que a gente atende a primeira pessoa que entra na fila, nós atendemos a última. Com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma humildade. Nós, artistas, temos sempre que ter os pés no chão, gente. Nunca esquecer de onde a gente saiu, entendeu? Porque, como qualquer outra profissão, nunca devemos esquecer de onde a gente saiu. Então, fica aqui a minha satisfação ao conhecer ela. Não sei se ela tá passando por algum problema pessoal, questão de shows, muito show, né? Se são juntos, que a gente entende. Mas, poderia ser um pouco mais educada, né? E aí? Nesse negócio, essa situação aí. Uns dizem que a Raquel dos teclados, ela tem problemas psicológicos, ela retornou recentemente para o meio artístico, ela tava se tratando, mas assim, pelo que eu vi, cara, não custava pra ela atender a menina, né? Se ela tem algum problema psicológico, não voltasse agora. Não, a tendência não seria artista, porque eu acho que daí foi uma falta de respeito contra o artista, ou com o fã, né? Que esse tratamento, eu acho ridículo da parte dela. De quem? Da Raquel dos teclados. É o cara! Macho, um negócio desse aí, se fosse combinado, ficava até mais bonito. Tu acha? Macho, o que é que a cantora tem? A cantora tava atendendo outra pessoa, tu viu? O que é que ela vem fazendo um negócio desse de lá pra cá e... Ei, dá pra cantar? Se eu te disser que eu chego muito nos camarins, já gravando... Aí que você escapou de levar uma lenhada. Não, nunca levei, porque eu sou eu, Carlos CP. Não, porque você foi. O que é que a mina que é botando o telefone na cara do outro pode cantar? Não, obrigada a cantar não, macho. Não, ela não é obrigada. Ela é obrigada a tratar de outra forma. Existem outros tratamentos. Mas ela tava... O que é que você trataria se eu fosse dessa forma? Não tinha nem perigo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Uma besteira dessa... Nós temos aqui uma cantora, uma artista que atende fãs em camarim. Vamos botar... Rosângel, como você agiria se viesse uma... Porque a Raquel acho que não conhece ela, certo? Eu acho que a Raquel... Ela não conhece, ela não conhece ela, eu acho. E a pessoa chega cantando uma música e filmando já. Qual seria a sua reação? Orlando, na verdade, nós artistas passamos por isso quase diariamente. Primeiramente, eu acho que as pessoas têm que parar de dar ênfase a certas coisas. Essa mulher, ela não é artista. Ela vê agora. Quem? Essa Raquel. Raquel dos Teclados. Eu achei, foi pouco o que ela fez. Porque o povo é muito besta. O povo é muito besta. É um... Idolatra as coisas. Aí a mulher tá se achando a rainha da cocada preta. Né? Eu jamais, eu jamais eu agiria dessa forma. Se... Tá todo mundo dizendo que ela tem problema, que ela é depressiva, que ela não sei o quê. Ah, desculpa que dão, né? Porque a maioria hoje diz isso. Um artista não pode tratar um fã mal. Que aí vão dizer que ele tem problema, que ele tá com problema de família, não sei o quê. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu trabalhei na banda Pau de Balançar. Vou dar só um exemplo pra vocês aqui. Que na época, no auge da banda, que a banda teve sim um auge, pra quem não sabe, o Pau de Balançar teve um auge muito bom. E na época era eu e o Romin. E no auge da banda, eu perdi a minha irmã mais nova. A minha irmã tinha 13 anos de idade. Ela veio uma criança. E ela caiu de um carro e o carro passou por cima. Ela morreu quase instantaneamente. O Rogério Bil disse, vá pro enterro e volte, que precisa de você pra cantar. O meu irmão era cantor do forró real. Nós fomos, enterramos nossa irmã, voltamos. Não tinha no mundo quem dissesse que a gente tinha acabado de enterrar nossa irmã. Entendeu? Então, nós, a gente é muito diferente, os artistas que vêm de uma base. O artista, quando ele vem de uma base, ele tem o pé no chão. Pode ter certeza. Às vezes, tem uns que se deslumbram, porque, enfim. Mas, essa criatura, gente, ela nasceu agora. A bichinha não sabe nem o que é isso. Ela acha que ela teve um susto. Aí, uma menina dessa chega. O que era que ela ia pra fazer? Gente, vamos combinar aqui. Deixa eu entrar, falar com a mulher, né? Porque a mulher, pelo menos, aí, parecendo que ela tava atendendo um monte de gente. Tava atendendo. Raquelzinha, vamos aqui, amigo. Eu posso fazer um vídeo? Tá estourada, ela tá estourada. Fora que outro, outro cantor da banda, ele também lá, o Fernandes. Só pelo análise aqui em frente, que dá pra ver que ela não tem um 27. O outro cantor da banda, o Brasil, também lá, no vídeo. Que é o Fernandes. Eu posso, vamos, amiga. Eu posso tirar uma foto? Agora, vamos fazer um vídeo, né? Porque, geralmente, o povo chega assim. Mas ela já chegou... Aí, é complicado. Porque a gente não sabe a cabeça de como tá, né? As pessoas são muito... Mas eu, particularmente, eu me comporto dessa forma. Eu acho que nunca ninguém, nem banda, na banda Estilos, como eu já estive aqui e falei, que a maioria das vezes, quando a banda começou a fazer sucesso, os meninos queriam proibir a gente de receber os fãs. Isso, a Daniela Campelo não me deixa mentir. Porque, muitas vezes, a gente olhava uma pra outra e dizia, vamos sair do camarim e vamos atender o povo. Porque eles não queriam muito mais que a gente desse atenção. E eu tenho certeza que, mais ou menos, uns 20 a 25 anos de artista que eu tenho na estrada, eu nunca tratei um fã mal. Com unha quebrada, com cólica, com sepultamento de vó, com sepultamento de irmã. Mas isso vai de cada um. Eu não agiria dessa forma. E outra forma que eu não agiria. Dá importância ao que não tem. Eu não estou dizendo que ela não é importante, mas que ela não está pronta para esse tipo de abordagem. É a minha opinião. É, você fez uma análise bacana. Mas, ó, quem está filmando também, ele tem essa responsabilidade também. As pessoas são muito insensíveis. É uma menina nova, uma menina nova que não sabe nem fazer café da manhã. Não, né? E ver uma análise dessa, pode ser uma artista, é cantora de onde ela? No bonde, menina. A Belém é uma menina que está no começo da sua carreira. Ela vai viver muitas coisas ainda. Bonde do Brasil. Bonde do Brasil. Bonde do Brasil, né? Mas, olha, o que é que custa chegar na produtora? E forma profissional de fazer o seguinte. O que é a produtora dela aí? É você? É só, olha, eu vou chegar cantando a música, eu sou fulano de tal, eu sou cantora de tal. Vamos fazer isso aqui? Rapaz, mas prefere fazer uma baixaria nas redes sociais. É porque no camarim é uma loucura. Mas ela estava ao vivo, né? Ela estava ao vivo já? Ela já estava fazendo direto ao vivo? Ela estava fazendo ao vivo já? Foi só um videozinho. Foi. Que é isso, ainda faz para queimar. Não tinha perdi nem tempo para queimar a outra artista. Que é isso, é feio. Foi feio. Foi feio para as duas bandas. Foi feio para as duas, mas feio para quem gravou, ainda se passando de vítima para a internet. Que é isso. Aí já, já, Raquel vem. Já, já, escute. Já, já, Raquel vem, Mike Clay, e faz que nem a Mari Fernandes. Que eu estava com problema, agora recebe todo mundo, todo mundo pode subir no palco. A gente sabe que não é daquele jeito, gente. Gente, vamos ser, vamos ser honestos com as coisas. É tão fácil corrigir algum tipo de postura da galera mesmo, é tão fácil. Mas a galera, galera, é só uma opção. O igual é, sofrimento. Sofrimento é opção. Não é sorteio, ah, eu sou sorteado hoje, hoje eu vou ser, não. Tu só vive no seu momento. É, mas aí, e o pior de tudo, né? E uma situação dessa, você fazer um constrangimento nessa pessoa, você optou para que dali. Se você tivesse combinado antes, como produção, como profissional, tinha ficado até mais bonito. Ei, eu posso, não é, opinar também nesse assunto? Cara, eu queria registrar aqui, eu queria registrar aqui a audiência de mais de 300 pessoas aqui com a gente hoje. Deixa o like. Deixar o like, compartilhar, obrigado pela audiência. Faz o pix. Faz o pix pro Mike vai voltar pra Pentecoste, eu voltar pra... Não, pro B22. O 22 voltar pra Pentecoste, eu voltar pra Calcaia. O Nicélio Silva já mandou oito reais. Oito reais? Real pasturbe. Mas é, minha filha, é um pendinho de cada um, né? Nicélio Silva, porteiro fuleiraz lá de Balneário Camboriú. Sempre manda, e é porque toda live ele manda, viu? Toda live, toda live ele manda. Eu de volta pra minha terra, por favor. Deixa o like aí. Ó, eu vou fazer o comentário desse assunto. Primeiro, a Raquel não é de hoje, ela estourou agora, mas ela já tem uma caminhada. Já, longa. Foi, então sou eu que não conheço. Não, ela já tem uma caminhada, já tem uma caminhada longa. Ela já tinha estourado algum tempo atrás, mas não chegou pra nós aqui. Tempo tipo, quantos anos? Quantos anos de história ela tem? Eu vi um cara falando, eu vi mais de 20 anos, que ela tem de cantora. Eu conheci a Raquel dos Teclados em 2012. Sete anos. E assim, ela já fez algum sucesso. Verdade, um gato. Ela já fez algum sucesso em outra região, mas não chegou pra gente aqui. Só que agora com a internet, a segunda vez que ela consegue emplacar, ela tá pegando uma proporção maior que tá chegando até a gente. Ela é da onde mesmo? Não sei. Da Bahia. E o Maia disse que ela era depressiva. É da Bahia. Não, mas realmente... Todo mundo tá dizendo que ela é depressiva. É, mas realmente é bom a gente não brincar com esse tipo de situação, porque parece que ela realmente tem um problema, uma depressão, alguma coisa. Isso é muito sério. Isso também influencia muito no dia a dia da pessoa. Seja lá artista ou não, se tá em cima do palco ou não, é muito difícil de lidar com esse tipo de situação. Se ela tem que é uma depressão, alguma coisa desse tipo, certo? Beleza. Dito isso, vamos para o caso, a minha opinião. A cantora do Bond, eu acho assim, eu acho que ela... É Bond de quê? Bond do Brasil. Ela... Como é o nome dela? Milene. Milene? É. Não dei de nada. É assim, a gente aprende muito com os erros. Eu já errei muito aqui nesse podcast, falando ao vivo, que já falei besteira, já pedi desculpa. Todo mundo é passivo a erro e eu acredito que ela pisou na bola, a cantora. Primeiro, porque ela como cantora, ela vai aprender e ela vai saber que ela um dia vai estar ruim, vai estar num dia ruim e ela vai pisar na bola com alguém, com algum fã, alguma coisa. Isso vai acontecer, Rosário. Isso vai acontecer. Cara, pois... Você acredita que eu não tenho lembrança de eu ter passado por um negócio desse? É porque você... É uma exceção. É uma exceção. Porque um artista, por mais humilde, por mais humilde que ele seja, por mais que ele se preocupe, sempre vai ter alguém de alguma experiência de dizer, rapaz, eu fui falar com fulano e não consegui, me tratou mal. É muito difícil, entendeu? E, tipo assim, onde é que eu quero chegar? O que ela fez, a exposição que ela fez da Raquel, do vídeo que ela fez, que ela recebeu, depois ela foi no banheiro do ônibus e filmou outro vídeo e tome pau e tome pau na Raquel, eu acho assim, cara, você não está pensando no futuro, você não está pensando que um dia você pode estar no lugar dela e vir uma pessoa vai fazer a mesma coisa contigo e não vai ser legal. Eu achei muito feio da situação da Raquel. E não vai ser legal. Eu achei uma exposição desnecessária que ela fez com a Raquel. E isso é a segunda observação que eu fiz. Eu fiz uma observação da situação da Raquel, fiz uma observação da cantora do Bond e agora eu vou fazer da Raquel, beleza? Cara, eu achei muita graça quando ela disse assim, aí... Ela disse, aí, está falando ali. Eu estou falando ali. Quem? Não, está falando ali alguém. Te vira, te vira, sai do corpo, né? Aí tem um vídeo do prefeito falando... Deixa eu falar aqui. Porque assim, quando a gente vê um vídeo, é uma coisa que eu aprendi aqui. A gente não tem como analisar a situação de um lado só. Quando a gente vê um vídeo já... É assim, não. Te bater logo. Cara, sempre tem o outro lado. Que é geralmente o que a gente faz, né? É, geralmente. E a internet já é profissionalmente. Que a internet faz, que a internet faz. A gente tem que esperar um pouco o que ninguém quer esperar. Todo mundo quer ser o primeiro a postar, né? Tem páginas que já... Sabe que a probabilidade daquilo ali ser... Viralizar. Ser uma mentira é grande, mas não importa. Ah, sim, sim. Vou postar. Nem que dois minutos depois eu tenha que postar uma resposta desfazendo o que eu postei. Teve uma página que postou a morte de alguém que até eu falei... Orlando Fulano morreu. Tu lembra? Eu não sei quem foi. Postou antes da pessoa morrer, gente. Nossa. Foi. Isso acontece sempre, né? Parece que fica só esperando na hora da morte. É porque a ânsia de ser a primeira pessoa a noticiar leva muita gente ao erro. A se antecipar a uma situação que não é, né? Só que como é que faz as páginas? As páginas, tudo é conteúdo pra página. Tudo. Se uma coisa pode ser que seja, já é um conteúdo. Ó, possa ser que seja assim. Nem que dois minutos depois a pessoa poste, ó, não era aquilo, é isso. Mas tudo é conteúdo. Tudo vai alimentando. Algumas vezes trabalham em cima das suposições. Ela chegou pra mim na madrugada, esse assunto dela. Eu só vi postar só 10 horas da manhã, que eu vou sentar, vou relaxar pra você. Quem é, Milene? A menina envolvida aí com a Raquel. Ah. Chegou pra mim de madrugada esse babado aí. Tem muita coisa que chegou pra mim, eu vou na lista de posto depois. Olha ali, olha, tá chamando. Quem? Sim. É, ela ali tá chamando. Quem? A Xana? A Xana. Ei, tá chamando ali. A Raquel. Sim. Não, no finalizé ainda não. Vai, o prefeito. Ah, era o vídeo do prefeito, né? É, sim. Bota aí, o prefeito. O que diz que o gado continua tinha o prefeito? Quem é o prefeito? Tem, vai ver sábado no camarim. A Tamara vai soltar. Deixa eu só falar o contexto do prefeito, né? Carol Trajando o cheiro. Ah, a Carol Trajando tá aí pedindo um alô desde cedo. Sim. Como a história tem dois lados, a gente tem que mostrar o outro lado, né? Mandaram pra mim um vídeo do prefeito que estava organizando esse evento que tinha a bonde do Brasil e a raqueta dos teclados. O prefeito bastante indignado com a banda em cima do palco, soltando os cachorros. Qual banda? Com a banda bonde do Brasil. Vê só. Solta aí. Vocês tão se divertindo e o pessoal tão trabalhando, mas tão aqui, padinha, simplesmente... Espera aí, senão o rapaz da bonde do Brasil vai derrubar o prefeito. Menina, que educação, gente. Que educação. A educação aí chegou e ficou. Ave Maria. Continue, prefeito. E como eu tava dizendo a vocês... Agora vai ser Raquel do Checlado. Tá vendo aí, padinha, como o pessoal se animou? E eu tenho certeza que a educação de Raquel vai ser totalmente diferente dessa de agora de bonde do Brasil. É verdade. Porque tem que ter respeito com o povo, com vocês. Tem o vídeo do blogueiro, né? Tem o vídeo. É só tá logo? Vou falar aqui. Acho que não tem não aí, Tamar. Tem mais alguma coisa aí da Raquel? Tem. Eu acho que não tem não. Do blogueiro não. O prefeito aí tá te chamando ali, ó. Bonde? Alguma cor bonde? Tem mais não. Tem não. Eu vou resumir aqui pra vocês. Tá lá no canal Carlos CP22, a versão do prefeito e a Raquel. Gente, no contexto em geral, um blogueiro lá da cidade de... Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, o nome dele é Divino, apenas Divino, no Instagram dele. Ele relatou o que aconteceu nos bastidores. Ele falou muita coisa. Tem até um resumão que ele falou aqui no Instagram dele, ó. Que é do jeitinho que a cantora de Bonde tá falando. Na verdade, ela tava, era com ranço das atitudes de Bonde. Bonde fez várias coisas erradas ontem aqui, né? Várias coisas que, na minha opinião, não foram muito legais. Vocês tão se divertindo e o pessoal tão trabalhando, mas tão aqui, Padinha, simplesmente... Peraí, senão o rapaz da Bonde do Brasil vai derrubar o prefeito. Menina, que educação, gente. Que educação. A educação aí chegou e ficou. Ave Maria. Continue, prefeito. E como eu tava dizendo a vocês, agora vai ser Raquel do Checlado. Tá vendo aí, Padinha, como o pessoal se animou? E eu tenho certeza que a educação de Raquel vai ser totalmente diferente dessa... Isso aqui já passou agora, Tamara. A bonde do prefeito Padinha, pode... Porque tem que resolver com tudo com vocês. O camarim que o povo lá fora levando chuva. A gente debaixo de chuva, todo mundo lá fora na chuva. E eles, em vez de começar logo esse atendimento, não começava. Tudo bem, que não é da forma que a gente quer. Porque a gente tava ali pra enaltecer o artista, mas a gente não sabe o que o artista tava fazendo pra fazer isso. Sempre no final do show a gente atende o público. A gente... Completa no meu canal. Ele fala que a Raquel ficou com o ranço da banda Bonde do Brasil por causa desse atendimento que ele deu pro prefeito. Ela não atendeu bem o pessoal do Bonde do Brasil no camarim. Ô, Orlando. Esse jeito aí. Cara, eu vou falar. Olha, deixa eu dizer. Mas até o momento a banda da Raquel dos teclados não... Eu gostei, foi do babão do prefeito. Tá vendo aí, Beto? Padinha. É, Padinha. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não tenho mais estômago pra esse tipo de coisa. Como assim? Foi como uma pizza? Isso é muita bobagem, gente. Pelo amor de Deus. Ah, sim, é. O que... A repercussão que dá pra uma coisa, né? É porque é o furacão que é causado numa repercussão dessa sem tamanha... Não tem relevância nenhuma, meu povo, por favor. É que a Dora do Bonde, mano. Pronto, tá aí. Que... Que... Ó, pessoal, assim, eu... O que o vídeo não faz, né? Rapaz, que bicho é o que o vídeo é do caralho, velho. O mais feio ainda é a autoridade do município se prestar a subir no pau pra fazer uma bobagem dessa. Não, gente. Ó, uma observação que eu quero fazer desse vídeo do prefeito. Macho, o Hold, o Hold tava juntando ali, puxando um cabo, alguma coisa. Você pode ver no vídeo. Você volta aí depois. Cara, o cara esbarrou sem querer. Aí o cara rasga que a banda bom do Brasil é mais educada. Pelo amor de Deus, cara. Não tem nada a ver. Babão, babão. Não tem nada a ver. Babão, paginho. E eu derramando paginho. Porque o Hold esbarrou sem querer no prefeito. Aí rasgar. Aí outra coisa. Postaram a... Não é o que eu tô te dizendo. Postaram o vídeo do prefeito pra justificar a reação da Raquel com a cantora. Que isso que sem ensaio é esse, mô? Que investigação foi essa? É, amagada. Pra dizer que Raquel ficou sabendo que o bonde do Brasil tratou mal o prefeito. O Hold barroou no prefeito. A banda do bonde do Brasil. A Raquel ficou com o ranço do bonde. A Raquel ficou com o ranço do bonde e não tratou bem a cantora. Pelo amor de Deus. Ei, cuida a compositora e faz uma música. Raquel e bonde. Aquele zígio que tu fazia pro Maranhão. E prefeito e tudo. Do Cigando do Saco. É isso, mô. É isso, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Não, gente. É viagem. É viagem. Total, total. Primeiro, o prefeito também esticou a baladeira com o bonde porque o Hold barroou nele. O babão, mano. Quem puxou foi o babão. O prefeito tá lá com o braço quebrado. O Hold barroou nele sem querer. O babão. Opa, vai derrubar meu prefeito. Toma cuidado. Cadê a educação, é o prefeito? É, educação não sei o quê. Pegou a corda do babão. Gente. Mas, pelo amor de Deus. Enfim, até hoje eu espero a nota oficial da RACAM dos teclados. Assim que sair, nós trazem lá pro canal Carlos CP22, viu? Meu Deus, gente. Vamos mudar de assunto. Próximo assunto. Posso puxar o próximo? Pode sim, rasga. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo. Você assiste outro corte e eu convido a você pra se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!